Bom dia com o menino mais lindo dessa vida. Ele e esse coelhinho aqui que acompanha desde bebezinho. Ele se chama Mascotinho. Hoje eu posso dizer que começamos o dia um pouco melhor. Com um bom dia assim. Fazia tempo que eu não vi os olhos do meu filho. Felizes desse jeito. É bom ver isso de novo. Tinham alguns dias que isso não acontecia. Tudo significa que hoje será sim um grande dia. Por final de contas tem sido tanto estresse. Dias sem dormir. Tem tanta coisa acontecendo. Uma avalanche. Então a coisa que eu mais preciso hoje é saúde. Saúde pra cuidar do meu menino. E pra dar continuidade na minha nova vida.